Doutor Macaco, meu caso é grave? Infelizmente sim, você foi diagnosticado como um humano. Procon. Pirocon. Não mãe, não fala pro Neymar que eu não almocei tudo. Forza Horizon 5, jogos exclusivos para Xbox. Bom de guerra, jogos exclusivos para Play. Jogos para PC, todos viram um jogo com PC no final, acontece né? Moça do caixa, a conta deu R$14,96, eu dou R$15,00. A mulher fingindo demência, eu esperando o meu troco de R$0,04. O que significa SMT gente? SMzinho muito tiltado. 5 segundos para deixar o like, se inscrever ou 10 anos de azar. Eu falo que isso é melhor que isso. Minhas notificações. Eu cresci jogando, você jogou, nós não somos iguais. Toda obra de arte tem sua cópia barata. Reza linda que os arquitetos se inspiraram em qualquer coisa. A inspiração. O projeto. Por que pode ir aula no celular, mas não pode celular na aula? Tem fita errada aí, hein? Você deixa? Você deixa eu fazer fonfona sua bundinha? Sua ex-casual não, meu amigo. Eu faço surf ranqueado. Queria tanto um RTX 3090. Luiz Fonse. Lá no Bruno Eletronics Caio PR tem. Obrigado, Bruno Eletronics. Que loja doida, véi. Ratinho eleito, o décimo nono maior perigo do mundo, no ano de 2000. A tela do computador. O técnico que veio consertar. Olha, até onde chega o fanatismo. Esse louco tatuou os defeitos de... O live action de Scooby-Doo. Tiroteio, barulho de comida, trovões, casa desmoronando. Meu console sendo ligado. O que é mais difícil segurar? Trem? Navio? Carro? Ou essa barra quer gostar de você? Twitter como rede social. Reddit como rede social. iPhone como rede social. Assim, o iPhone realmente é um caso à parte, véi. Quando você cresce e percebe que virou um NPC. Meu Deus. Que demais. Daí você tá na leilão e o cara grita. Quem dá mais? Então ele é. Emulando no PC grátis. Emulando pela Nintendo. 262 reais. Caraca, mano. Injusos demais, véi. Garota. Você é muito cavalheiro. Deixa eu passar primeiro pela porta. A porta. É Halloween. Por que você não coloca sua fantasia? E vem fazer travessoras comigo. Ei, espera. E aí, Leon. Avisa o tio Phil que o maluco tá em pedaços. E aí, filhão. Só no compu. Filhão? Eu que usei todos os xampus pra fazer um super xampu. Cara que tomou todos os remédios pra fazer um super remédio. A academia já está dando resultados. Caraca, bala ruim da pô. Informamos. Foleco faleceu. Eu. O Phil que tá voando. Doutor Estranho erra o feitiço. A linha temporal. Homem-Aranha é casa... Zumbi de capacete. Vendo os outros zumbis morrerem no sol. Resposta curta. Forneça um exemplo de risco. Não. O aluno. Como pode ver, meus poderes de idade são muito superiores aos seus. Carro capota com quatro pessoas e uma mulher. Minha misoginia está em outro nível. Meu avô se preparando pra me desejar feliz aniversário no Facebook. Olá, Homem-Aranha de Marvel's Spider-Man. Olá, Rei de Evangelion. Oh, meu Deus, que fofinho. Você percebe que já tá ficando velho quando sua mãe não faz mais isso. Existe cabo sem fio pra Xbox 160? Cabo sem fio? Donos de cachorro são tipo... Bundinha, Belinha. São de latido. Meu neném me respondeu. A cama quando eu quero dormir. A cama quando eu quero levantar. A cama quando eu jogo o celular. Estudiosos descobrem um novo método para encontrar seu par perfeito. Eu estudo o problema que Kim Zeroy é aprimorado pra casais em que o tamanho do pescoço da mulher se ajusta exatamente ao aperto do homem. É, isso daí dá muito base pra uns bagulho desse, velho. Não, pelo amor de Deus. Prisa mostrando que cortou o cabelo. Pelé diz que não é fof e fica 300% pistola com fã. Se você já viu algum desses três na sua infância, pra mim você é assim. Respirando no verão. Inverno. Meu amigo gado elogia o cabelo de uma menina. Ele depois. Ué, porque ela ainda não ficou pelada. Você me irritou. Agora vou tirar sua virginade aqui agora. Vai sonhando, sua... Fã de K-pop, jogador de LOL, usuários de iPhone, ainda bem que não se reproduzem. Pô, mano, qual é essa usuário de iPhone? Ela é linda. Ela é linda mesmo, mas não é a sua. A sua morreu. Caraca, velho, que pesado. A máfia vem de droga para crianças. Vou falar com a polícia. Jújo, normal, adventuring. Meu amigo, como que você morreu tão rápido? Eu depois de dar a cara no meio. Thanos, você é muito precioso pra mim, pequena. Thanos também. Thanos, Gamora. É um assalto? Que susto, pensei que fosse 3 Tom Holland. Éramos pequenos demais para entender. Ben 10, Mortal Kombat. Tá, e um crossover que eu queria ver, velho. Thanos, no começo de Vingadores Ultimato. Você completa 40 anos. Médico, bora enfadindo nesse guzinha aí. Eita, danone fortapô. Bem-vindo ao mundo moderno. Informamos. Fuleco faleceu. Hã, vocês só vão pegar doce, certo? Confia, rapá. Altas fitas. Porque a vassoura tá levitando. Se quem voa é você. Sem carregar. Carregando. Eu. É impossível 2022 piorar. Janeiro de 2022. Dragon Ball Evolution 2. Gente, essa textura não machuca ninguém. Tem aqui em casa. Arrancou a verruga da minha avó. Dozo que se chama Enzo. Criança que se chama Juvenal. Pega no meu power. Onde os garotos choram. Onde os homens choram. Onde as lendas choram. Eu que não chorei com nenhum deles. Talvez eu não seja fresco. Uma letra maiúscula. Quinze horas programando. Cara do açougue. Oi, queria comprar uma carne. Prefere peito ou coxa. Personalidade. O pica-pau inventou o drone e o smartwatch. E não é que é verdade?